Comiça aí, foca a bom e da pessoa na boca da pessoa em vida, da pessoa em vida, da pessoa em vida. Amém. A bom e da pessoa em vida, dizem, amém. 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 Aleluia, amém. 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 Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Amém. Amém Amém, aleluia Amém Amém